Hoje eu vim aqui para beber Pra tentar esquecer Quem já foi meu grande amor Aqui nessa mesa de bar Se ela não voltar A minha vida acabou Eu vou beber Eu vou sofrer Por essa mulher A minha vida é chorar A minha vida é sofrer Por alguém que não me quer Mulher ingrata Mulher ingrata Porque você me abandonou Eu não sei onde você está Vem pra mesa desse bar Vem pra cá meu grande amor Mulher ingrata Mulher ingrata Porque você me abandonou Eu não sei onde você está Vem pra mesa desse bar Vem pra cá meu grande amor Eu vou beber Eu vou sofrer Por essa mulher Mulher ingrata A minha vida é chorar A minha vida é sofrer Por alguém que não me quer Mulher ingrata Mulher ingrata Porque você me abandonou Eu não sei onde você está Vem pra mesa desse bar Vem pra cá meu grande amor Mulher ingrata Mulher ingrata Mulher ingrata Porque você me abandonou Eu não sei onde você está Vem pra mesa desse bar Vem pra cá meu grande amor Eu não sei onde você está Vem pra mesa desse bar Vem pra cá meu grande amor Eu não sei onde você está Eu não sei onde você está Vem pra mesa desse bar Vem pra cá meu grande amor Eu não sei onde você está Eu não sei onde você está Obrigado.